Turma da Mônica em... Vem a minha festinha! Uau! Advençário! Que bom! Tem todo ano! Uhul! Alois, brincadeiras, lois, refris, bolo, tocinho, salgadinho... Tudo de graça! Cascol, essa festa não é pra gente! Claro que é! A Mônica não mandou o convite? É, mas acho que não quer os meninos na festa! Olha só! Plaga a sua boneca! Onde é que você vai? Vou buscar uma boneca, horas! Desde quando você tem uma boneca? Ah, não faz mal, Cebolinha! Ó, eu pego meu carrinho de bombeiro... Ah, então pego meu tiranossauro Rex! Só se ele usasse peluca loila e vestidinho loza! Tá estranhando o meu tiranossauro, é? Ela fez isso só pra gente não ir à festa dela! Ah, é? Puxa, nunca fui tão humilhada em toda a minha vida! Mas por que que ela não gostaria de ter seus amiguinhos inseparáveis na festinha dela? Puxa, rancorosa, egoísta, revanchista! Puxa, rancorosa, egoísta, revanchista! Invadir? Cebolinha, cê tá com uma cara esquisita! Ah, não! Eu conheço te olhar! Não! Lado infalível! Não! Não! Pô parar, pô parar! Me incluo fora dessa, viu? Eu nem queria ir pra festa mesmo! Não! 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 Magali, não precisa pegar tudo de uma vez Para brincadeira durar mais Nós vamos brincar de comidinha Vem brincar também, caninha Não, a Sandra Bárbara não pode Está de dieta para desfilar no limoeiro Fashion Week Ah, mais uma convidada Vamos recebê-la, Jurema Olá, eu sou a Jurema Seja bem-vindo ao aniversário da Mônica Olá, Benz, e aí, já se ouviu os salgadinhos? E aí, galotas, beleza? Esta é a Cucamonga A Cucamonga tem um cheiro esquisito Sabe, é que ela é muito antiga É do tempo da minha avó a última que existe Uma lilíquia Tinha até uns acessórios Um rapazão Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaa'ah Aaaaaah Aaaaaả Aaaaaaah Aaaaah Ai, o que foi, ou? Vê se manela, Cascão? Boneca não li Ah, então pega pelo menos uns tocinhos pra mim! Cebolinha! Tira esse bicho daí! Essa é um latinho de brinquedo, galutas! Podem voltar pra festinha! Por que você veio tão cedo? É que eu e a Cucamonga não queremos perder uma dica de nada... Não é Cucamonga... Cucamonga! Oi, Cucamonga! Você trouxe a sua mamãe cebolinha pra brincar de casinha com a gente, é? Quê? Claro que não! Ela é o meu presente pra você! Sério? A Cucamonga é pra mim! Ela mexeu sozinha? Sabe o que é, Mônica? Ela é antiga, mas já fazia coisas incríveis! Ai, que que é isso de me dar pra Mônica? Tão sai de pano! Ela faz coisas incríveis! Ela brinca com um bambolê! Enquanto passa louco! Não tem que passar louco! Ela também fala! Claro que fala! Fala aí, Cucamonga! Ogrosha, balofa, tampinha, cara de sangue! Cebolinha! Que negócio é esse? Cebolinha! Cebolinha! Vai tomar coelhada agora! É Lu, hein? O coelhinho tá comigo! Então vai ser Cucamongada mesmo! Ahn? Ah! 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 Ai! Oh, Mônica que desfeita com presente... Ui! GASCÃO! Eu não acredito! Até no meu aniversário tem plano! Surpresa que ele me envia o salho! Parabéns pra você! Uiih, vocês... Vocês me pagam seus... Eu vou! Eu vou! Ah, são os meninos! Mas essa festa é só pelas meninas! Você veio no horário das meninas com as bonecas! Os meninos chegam mais tarde! Ah, os meninos chegam mais tarde... Feliz aniversário, Mônica! Eu trouxe meu carrinho de bombeiro! Tiranossauro pode? Meninos, quero apresentar a Cuca e a Monga! Uma cheira mal... A outra fala errado... Mas elas fazem tudo automaticamente! Quer saber? Não me convidem jamais pra um aniversário! Qualquer aniversário! Cala a boca, Cascão! E vale! Se não, ela não convida a gente pra um ano que vem! Não! 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 Aquilo que tem caminho! E aí,,,?! Obrigado.